Fala Música e Fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez é uma coisa que eu nem imaginaria que ia lançar, mas lançou e mano, lançou de madrugada, agora praticamente são 4 horas e 17 da manhã, eu tô gravando pra vocês, traduzi todo o vídeo e lançou um trailer musical de Paul Playtime capítulo 3, explicando um pouco da história dos brinquedos porque o Experimento 1006 fez tudo isso com eles e o que eles queriam de verdade desde o começo, mano é muita coisa louca, eu traduzi a música inteira, então isso aqui é uma música totalmente traduzida e velho, tá totalmente épico, é muita coisa, descobrimos quem é a Quiz, descobrimos sobre porque eles brincam com eles eles tratam o Experimento 1006 como um deus e mano, é muita coisa insana, velho vocês repararem um sonzinho diferente no trailer aí, é porque eu tive que colocar por causa de copyright, né então eu tive que colocar algumas coisas diferentes no trailer, mas bora ver que é só um sonzinho que eles nem vão perceber direito então bora reagir a isso, bora ver como tá isso, se é novo no canal, goste de Paul Playtime, FNAF, Jogestão em geral e muito mais se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir os dias aqui, mesmo se o YouTube não se inscreve porque ele buga entra que todo dia tem vídeo, e mens, lembrando vocês, me sigam lá no Instagram, velho, tá pra 100 aqui do lado todo mundo tá me seguindo lá, por quê? Porque lá eu tô postando muita coisa legal e além disso, você pode conversar comigo por lá e também mandar seus desenhos e muito mais até participar de sorteios de camisetas como essa do Catnap então, segue lá, que é muito importante ok, mens, primeiro eu vou deixar o vídeo tocar inteiro vou deixar o vídeo tocar inteiro, como de costume, pra gente reagir e ver a música eu vi só o comecinho dela, não vi toda ainda e depois a gente volta comentando sobre ela então, 3, 2, 1, play! caramba, velho sleep well hora de dormir a quizzy oh, velho oh, mami que saudade, senhora oh, mami oh, que bonitinho, velho que legal, velho oh, mami 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 Os dois juntos velho, que bonitinho Mano, que da hora velho Que da hora velho, sério Mano, é incrível velho Que da hora mano, um trailer praticamente que mostra tudo que a gente precisava ver Desde o arrependimento de todos os brinquedos Até a morte deles, até a parte de pesadelos Até a parte que eles queriam que tudo tivesse dado certo na vida deles E tudo por um falso deus Que acabou dando muito ruim Mano, que da hora velho Que trailer incrível Apareceu muitos segredos nesse trailer Muitos mesmo Inclusive um mostrando quem é a Quiz Miss de verdade Através da posição do braço dela Praticamente a Quiz fica assim com o braço Como se ela estivesse passando a mão no braço Como se estivesse triste ou pensativa Então acabou revelando também Um pouco sobre a personagem Então vamos ver desde o começo Vamos voltar Sleep Hell é o nome da parada Que é no caso Hora de dormir O trailer praticamente começa mostrando aqui dentro do berçário Do caso do play carry Mostrando um pouco aqui dentro E dentro do play carry a gente consegue ver um pouco antes de começar toda aquela destruição De tudo que estiver destruído Caído Praticamente o catnap ainda está um pouco intacto Aqui está de pé inclusive Temos a Quiz aqui E aqui praticamente foi o momento que começou os grandes ataques dentro do berçário Dentro da escola Dentro da casa da pop Aconteceu os ataques na hora da alegria Aqui dentro da parte do play carry também Então aqui está a Quiz No momento que tudo isso começa a acontecer Tá ligado? E ela olha pra cima Como se tudo que tivesse acontecido Foi uma simples tristeza A tristeza anda com a Quiz Miss Então o arrependimento de tudo isso que aconteceu Anda com os personagens Anda com a Quiz Anda com a Poppy Anda com os Miley Christers Anda com todos os personagens Então eles tem aquela tristeza no coração deles Que eles fizeram um errado Acreditando num falso deus Tá ligado? E tá vendo? Aqui eles acabam olhando pra cima Que no caso aqui É como se tivesse uma parte de tubulação de ar É como se fosse uma ventoinha Que fica girando Pegando ar de cima assim Do teto Do céu mesmo E acaba jogando pra dentro De onde que eles estão Então sempre eles ficam olhando Pra essa parada girando Porque ali é a liberdade Ali tá o sol Ali tá o céu Ali tá a vida Tá ligado? E sempre eles ficam olhando lá pra cima Imaginando como seria Viver na liberdade Tá ligado? Aqui tá a Mami lá no Game Station Junto com o Bunzubuni E eles estão olhando A parte de que as pessoas Estão andando Estão se comunicando Com outras pessoas Eles estão se locomovendo Ali no Game Station E conversando com o geral Brincando As crianças brincando E a Mami Longlegs Tá ali em cima Junto com o Bunzubuni Conversando E brincando também Com as crianças E com os pais Que estavam dentro Dessa parte aqui do Game Station E o tenso disso tudo, mans É que simplesmente Eles queriam que fosse diferente Eles queriam que continuasse Assim sendo uma coisa boa Inclusive o Ludwig Ele fala isso Que praticamente A felicidade É a melhor coisa do mundo Então aqui a gente acaba vendo Que os brinquedos Não queriam Não queriam Simplesmente Viver nisso pra sempre Por quê? Porque quando chegava a noite Fechava a fábrica E quando a fábrica Era fechada Simplesmente eles ficavam presos E com isso Eles nunca tinham Uma liberdade De sair pro lado de fora Serem livres E com isso O nosso querido Experimento 1006 Acabou colocando Na cabeça deles Que eles precisavam Acreditar nele Que ele seria O deus deles Então por isso Que simplesmente Fala na música Que no caso O Experimento 1006 É um falso deus E todos eles Acreditaram nele E agora eles tem que Viver com isso Com um pesadelo E nunca acordar Olha lá Mami com o Bunzo Ó Os filhos Tem um com o outro No caso Falando das crianças Que estão lá Tá vendo Essa parte Que já É um momento Que simplesmente Que já aconteceu Os ataques Já aconteceu As pessoas morrendo E tudo mais E eles estão andando Ali por dentro Da fábrica E tudo mais E mesmo com eles Acreditando No experimento 1006 Matando um monte de gente Acontecendo tudo O que aconteceu Eles acabaram Não adquirindo a liberdade Eles não foram livres Então eles se arrependem Ao máximo Menos o experimento O experimento Que no caso É o Catnap Que acaba acreditando Nele até o final Inclusive no jogo No Paul Playtime 3 No final Ele ainda continua Acreditando No experimento 1006 Mas o experimento 1006 Acaba matando ele Ó Aqui tem uma pessoa E aqui tem um Smiley Christer Daí chega Que o Catnap Vê que ele tá triste E simplesmente Estica a mão pra ele Mano E aqui na música fala Se nunca tivemos feito As coisas que fizemos Então praticamente Eles tem Noção Que eles fizeram Acabou com tudo Se eles não tivessem Feito isso Talvez eles tinham Adquirido a liberdade Ou vivido felizes Tá ligado? E é triste mano É um trailer Totalmente triste Que você olha Que os brinquedos Eles tem sentimentos Que eles são amorosos Que eles precisam De ajuda Eles só precisam De uma mão De uma pessoa Pra ajudar eles E simplesmente Eles só escolheram A coisa errada E por isso que Simplesmente Muita gente morreu Tudo aconteceu mano Então tudo Se passa Numa escolha errada Que eles acabaram Fazendo mano E isso é muito triste Sério Eu olhando a primeira vez Esse trailer mano Olhando aqui Praticamente gravando Mano Deu uma vontade De chorar cara Porque é muito triste Ó O Catnap Esticando a mão Se tivermos percebido Todos os nossos pecados E ali Mostra todos os personagens Juntos Eles não percebiam Que simplesmente Eles eram uma família Tinha o Huggy O Huggy Quezzy Cat Mano Tinha muitos personagens Aqui A gente consegue ver Um O Huggy O Huggy pequeno Então isso prova Que tipo assim Não existe só o Huggy O Huggy grande Existe o pequeno Também Existe o PJ pequeno Existe Mano Muita coisa Box Bull vivo Aqui ainda mano Mostrando que ele Estava vivo nessa época ainda Quando tudo aconteceu Quando todo mundo morreu E eles não perceberam Que tipo assim A família deles Eram todos os brinquedos Que estavam ali Huggy Wuggy Quezzy Box Bull Candy Cat Cat B Todos que estavam ali Eram uma família Só que tipo assim Eles pensavam tanto na liberdade Tanto na liberdade Que simplesmente eles decidiram Não querer Se apoiarem Eles queriam fazer qualquer coisa Eles fariam qualquer coisa Para ter a liberdade Para serem livres Do lado de fora Da fábrica E com isso Eles acabaram Acreditando no Experimento 1 e 6 E deu o que deu O Huggy A Kizzy Eu tenho certeza Que tipo assim Deve ser um Dois amigos Que eram Tipo Orphans Dentro da creche Porque foi revelado Que a Kizzy É uma órfã E dá para ver Também numa foto Que simplesmente Tem várias crianças Com o rosto riscado Que a Kizzy Está com a mão assim É a mesma posição Que a Kizzy Sempre usa Que ela coloca a mão assim Então Foi mostrado Já que a Kizzy É uma órfã Que estava dentro Do berçário Então aquela pessoa Que ela fica olhando No quadro Não é a melhor amiga dela Mas sim Ela mesma Que ela fica olhando E lembrando Como ela era Quando criança E como era Os humanos Antes deles matarem Todos Tá ligado Nós temos Nós crianças Temos um ao outro E um ao outro É tudo o que precisamos Então aqui Tipo assim Eles acabam revelando Que eles tem um ao outro Eles são crianças Todos eles são crianças Kizzy Miss Hug Catnap Boxbull Todos são crianças E eles tem um ao outro Mas Através do pecado deles Eles acabaram Amaldiçoando tudo E todos Então por isso que simplesmente Eles existiram de tudo Na hora da alegria Olha lá Eles ficando do mal Velho Tudo Até a pop Velho Até a pop Mano Olha Eles só queriam ser curados Inclusive ele fala aqui Nós só queríamos curar Eles só queriam ser curados Eles só queriam ser livres Eles só queriam a paz Eles queriam Viver como humanos Mas eles não lembravam Que eles eram brinquedos E não podiam viver como humanos Então eles acabaram Acreditando muito Muito No experimento 16 Acreditaram que ele era um deus Mas eles acabam percebendo Depois que ele era um falso Deus todos percebem isso Menos o Catnap Que ainda acredita No experimento 16 Inclusive no final Ele acaba continuando Acreditando E acaba morrendo Com isso E aqui Mostra que os pesadelos São reais E dá pra ver muito sangue Na parede E aqui praticamente É a pop Presenciando Todas as mortes Inclusive ela fala Que ela presenciou Todas as mortes Dentro do berçário Dentro do Game Station Ela presenciou Tudo E aqui ela presenciando As mortes dos personagens E muito sangue Escorrendo na parede Tudo Ó Queremos liberdade E eles todos juntos A Quiz Esse trailer Essa música Simplesmente acontece Tudo que passa Aqui acontece Logo após Praticamente O experimento 16 Mandar todos Ter a hora da alegria A hora de matar Todos os humanos Para serem livres Então aqui eles estão Imaginando Como vai ser a liberdade Depois de um tempo E eles acabam percebendo Que não vai chegar A liberdade Porque não existe liberdade Tudo que eles fizeram Foi manipulação Do experimento 16 E isso é muito triste Venha Vá dormir Ó Todo mundo Se escondendo Por medo Tá aqui ó O Catnap Tem uma imagem Do Catnap Que no caso É o Theodore É essa criança aqui E ele tá aqui Simplesmente sentado Riscando o chão Porque ele se lembra Da sua humanidade Ele lembra Quando ele era criança Então ele Era o personagem Que sentava aqui Na ponta da cama E simplesmente O experimento 16 Vivia embaixo Da cama dele Inclusive ele fala Pro cientista Que existe Um monstro Embaixo da cama dele Mas nunca Ninguém acreditou nele Embora a vida Nas sombras Não seja muito ruim Daí de repente Aparece uma mão Das sombras E acaba tocando O braço Do Catnap Mostrando que ele Tá ali Pra ajudar Pra ser um amigo Mas na verdade não Ele só tá querendo Manipular todos os brinquedos Se liga Tá vendo Então praticamente Eles viviam Dentro de gaiolas Aqui tá escrito É melhor do que Viver em uma gaiola Então aqui Acaba mostrando Que os personagens Depois que tinha o show As crianças iam lá Os pais iam lá Tinha aquele momento De visitação Dentro do play carry Dentro da game station Dentro da fábrica Simplesmente Eles eram trancados E eles sim Não trancados Em gaiolas Especificamente Mas sim trancados Dentro da fábrica E isso acabou Prejudicando a mente deles E por isso que eles são Meio loucos Porque eles ficam presos Mesmo Catnap ficou preso Mommy Longlegs ficou preso Hugwug ficou preso Na parte de cima da fábrica Então todos eles Não queriam ficar presos Dentro da fábrica Eles queriam liberdade Eles queriam viver Eles queriam ser livres E simplesmente Nada aconteceu Até que o experimento 1006 apareceu E fez Eles acreditarem Que eles podiam ter liberdade Mas eles teriam que matar Todos os humanos Só que eles percebem Que foi um erro Você pode nos ver Você pode nos ouvir Aqui praticamente É falando Que eles precisam Ser vistos Que eles precisam Ser ouvidos Mas nunca ninguém Tentou ouvi-los Ou vê-los Então era sempre Uma diversão Era sempre uma visitação Nunca foi sentimental Nunca ninguém Teve sentimento por eles Falar assim Você quer se sentir livre Você quer ser livre Você está bem aqui Nunca teve isso Simplesmente eles sempre foram Personagens escravos Da fábrica Encontrando o Grab Pack Nós só queríamos ser curados Mas agora Nosso pesadelos Agora nunca mais Podemos acordar A Pop chorando Mano Mano A Pop chorando Olha isso A Pop chorando Desesperada Vendo tudo O que está acontecendo Tá ligado E dá para perceber Que ela está tendo Uma crise de ansiedade Tá ligado Ela está com a mão no peito Com a respiração bem forte Como se ela estivesse Tipo assim Não conseguindo respirar Tá ligado Então ela está com a respiração Bem forte E bem tensa Com o que está acontecendo Como se ela estivesse desesperada E tendo um ataque de ansiedade Isso é muito tenso Mano Então agora você imagina O que todos esses brinquedos Passaram Ou viram Tá ligado Dentro da fábrica Muitos acreditaram No experimento 1006 E muitos não queriam fazer isso Agora você imagina Mais da metade da parte dos brinquedos Querem fazer isso Porque eles querem ser libertos Eles tem aquele sonho De ser livres E o experimento 1006 Coloca isso na cabeça deles Que eles tem que matar os humanos Mas a maioria das outras partes também Não quer fazer isso Então imagina Os personagens bons De coração bom Vendo humanos Pessoas que sempre viviam com eles Sendo mortos Cara Isso é bizarro Por isso que ataca A ansiedade da Pop E ela acaba ficando doida Assim mano Os personagens procurando liberdade O Hug com a Quiz de novo Ele sonhando em ser livres E aqui as pessoas mortas Mano Catnap soltando o gás Matando as pessoas A professora Ita Ela toda cagada A Pop aqui desesperada Com tudo que aconteceu E o Hug lá no começo Porque ele foi colocado lá E essa era Meta dele Tá ligado? Que da hora mano Incrível 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 Então pessoal Esse é o trailer musical O novo trailer Com muitas coisas Insanas Pra gente ver Espero que vocês tenham gostado Porque fui muito doido Eu gostei demais E é isso Comenta o que acharam do vídeo Comenta o que acharam aí Do react Se é novo por aqui Gota de Paul Playtime FNAF Jogos de Trânsito em geral E muito mais Se inscreve Ative o sininho Que eu posso ver todos os dias Muito obrigado por tudo Valeu Falou E fui E se Vai E E E E E E E E